E na segunda-feira, deputados estaduais aprovaram a Lei 4.793 de 2020, que foi publicada oficialmente no diário. Ela define a redução proporcional das mensalidades de escolas e faculdades da rede particular de ensino, enquanto durar o estado de calamidade pública causado pela Covid-19. O valor da diminuição varia de 10% até 30% e só foi promulgada pela Casa de Leis em razão do silêncio do governador, Coronel Marcos Rocha. Pela lei, as unidades de ensino com 0 a 500 alunos devem conceder 10%. 501 a 1.000 alunos, mínimo de 20%. Mais de 1.001 alunos, o mínimo de 30%. Segundo a lei, os valores dos descontos concedidos devem ser aplicados em mensalidades a partir do início da suspensão das aulas. As instituições de ensino reconhecidas como atividades filantrópicas, além de institutos de educação e escolas mantidas por associações, fundações ou organizações sem fins lucrativos, excetuando-se as instituições de ensino superior, não são obrigadas a aplicarem os descontos. Outra medida provada é que para os alunos que tiveram perda de renda por causa dos efeitos da pandemia, eles têm o direito de pedir a prorrogação do prazo de pelo menos 50% da mensalidade, para que sejam pagos após o retorno das aulas presenciais. Pode ser parcelado, sem cobrança de juros ou correção monetária, e a parcela não pode ser maior que 30% do valor da mensalidade paga originalmente. Também está proibido que as instituições não podem inscrever alunos ou os responsáveis em órgãos de proteção ao crédito. Tchau. Tchau. Tchau.